Você já reparou que a grande imprensa quase em sua totalidade está defendendo com unhas e dentes esse juro estratosférico maior do planeta que não tem nenhuma lógica? Quem entendeu por que assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal e senta o dedo para compartilhar. Bem, algumas das razões você pode ver aqui em cima. A grande maioria dos programas de televisão, da imprensa, jornais e outros são patrocinados por gente como o Itaú, o Panamericano, BTG Pactual e tantos outros bancos e financeiros como inclusive as americanas que estão aí envolvidas numa fraude bilionária seis vezes maior que o Petrolão. Lembra o Petrolão que era vendido com o maior escândalo de corrupção do planeta? Lá tem seis vezes e você não ouve falar nada. Sabe por quê? Porque eles patrocinam um programa acima do outro. BBB, Jornal Nacional, Globo News, ou seja, pagou, ninguém mexe. Mas não para por aí. Tem um outro detalhe que é ainda mais perverso. Hoje as empresas não estão indo para frente, não estão gerando emprego e não está se reindustrializando e é essa a grande luta do Lula. Por quê? Porque compensa mais depois que a Fiesp patrocinou o impeachment da Dilma, ela especular em prestar dinheiro para o governo para ganhar juros estratosféricos de quase 10% real ao ano, do que simplesmente ela investir, aplicar, produzir, que às vezes dá até menos que isso e contando com vários riscos. Sendo que quando ela aplica em atítulos de tesoura ela não tem risco nenhum. Então quem é que vai querer aplicar e investir no setor desse? E que produtor vai querer pegar dinheiro emprestado num cenário com juros estratosféricos desse? Então eles estão inviabilizando. A própria Globo, como vocês cansaram de ver o Bolsonaro falando, estava tendo prejuízo na sua grade. Só que o que o Bolsonaro não contava para você é que ela continuou tendo muito lucro, porque ela, como todas as grandes empresas, se negociam muito mais do que a sua produção. Ela se negocia no mercado financeiro e aí ela começa a vender naco de si mesma como americanas, que não dava lucro, mas estava sempre valorizando artificialmente, numa espécie de pirâmide financeira bancada por esses juros, que são os grandes avalistas disso. Para você ter uma ideia, um cara igual o Lema, que está envolvido em escândalos que podem chegar a 50 bilhões, com esses 50 bilhões do escândalo, aplicados em títulos de tesouro, seriam 5 bilhões quase de lucro todo ano nas costas dos brasileiros. Em 10 anos, 50 bilhões, muito mais do que o dinheiro aplicado para alimentar os brasileiros aí com o Bolsa Família. Portanto, gente, é por isso que essa gente quer mentir para você, que é muito bom o governo pagar juros, que ele tem que continuar, que ele não pode, que senão a inflação volta. Não caia nessa, vamos brigar para baixar esse juros.